Bem-vindos ao nosso canal, Dicas de Hotéis, aqui quem fala é o Guilherme, e a dica de hoje são os melhores hotéis em Campinas, São Paulo. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aciona as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. O link de todos os hotéis estão na bio do vídeo, é só clicar e você será direcionado para o Booking, o melhor site de reservas do mundo, e claro, o site que nós fizemos todas as nossas reservas. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é o Cassino Tower Campinas Cambuí, o hotel é uma grande mistura de negócios e lazer, e oferece acomodações 4 estrelas, uma banheira de hidromassagem, uma sauna seca para relaxar e uma academia. Está localizado a apenas 5 minutos a pé do centro da cidade de Campinas. Todos os quartos são projetados de luxo e recém-decorados. Dispõem de ar-condicionado, TV e serviço de O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,6, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 360. O hotel contemporâneo tem vista da cidade, um restaurante, recepção 24 horas e servem um delicioso café da manhã. Os quartos do hotel incluem TV, ar-condicionado e uma mesa de trabalho. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,3, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 416. Hotel Malibu Inn. Possui recepção 24 horas, lounge compartilhado, quartos para família, restaurante, bar, serviços de quarto, lavanderia e um café da manhã muito bom. Os quartos dispõem de ar-condicionado e TV de tela plana via satélite. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,4, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 247. O Meliá Campinas oferece acomodações 4 estrelas num edifício de arquitetura clássica, localizado no elegante e seguro bairro de Cambuí. O hotel possui uma piscina ao ar livre, um restaurante, quartos para família, academia e sauna. O estacionamento privativo está disponível por um custo adicional. Todos os quartos estão equipados com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e cofre. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,5, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 457. O Nacional Inn dispõe de piscina ao ar livre, academia, sauna e bar. Este hotel 4 estrelas também conta com recepção 24 horas e serviço de quarto. O estacionamento privativo está disponível por um custo extra. O hotel tem quartos família, com cozinha compacta e sala de estar. As suítes espaçosas oferecem ar-condicionado, TV, varanda e banheiro privativo com chuveiro e secador de cabelo. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,3, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 287. O Hudson Head Campinas. Este hotel moderno tem uma academia equipada, uma sauna, salas de eventos e jogos bem equipadas, com o mais moderno em equipamentos audiovisuais, mesas de ping-pong e bilhar e jogos de tabuleiro. Há um estacionamento privativo no local, disponível por um custo extra. Os quartos modernos e estilosos estão decorados em tons de vermelho e oferecem varanda com vista da cidade, TV, frigo bar, chaleira elétrica com café e chás, cofre e ar-condicionado. Algumas suítes contam com banheira e cozinha compacta com micro-ondas. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,9, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 399. O Bourbon Campinas. Oferece acomodações com academia, estacionamento privativo e bar. A propriedade oferece restaurante, recepção 24 horas e serviço de quarto. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado, TV, chaleira, chuveiro, secador de cabelo e mesa de trabalho. O hotel serve buffet de café da manhã. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,3, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 351. E a última dica de hoje é o capital Park Tower. Possui uma piscina na cobertura com vista panorâmica da cidade, uma sauna, salão de jogos e apartamentos espaçosos e completos. O hotel está situado em frente à Praça do Pará. Os apartamentos dispõem de micro-ondas, uma área de estar e para refeições, e a varanda privativa. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,2, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 269. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você ficará sabendo de todas as novidades do canal. E até a próxima dica!